Mega Digital, Mega Digital, Mega Digital, e a sequência consagrada da galera, Radiola Mega Digital, Mega Digital, a Radiola mais comentada do momento. Mega Digital, Mega Digital, agora com muito mais qualidade, com muito mais qualidade. Ah, Mega Digital, Mega Digital, Mega Digital, Mega Digital, Mega Digital, e a sequência consagrada da galera. I say, I am yours, please be mine, come to me, Radiola Mega Digital, Mega Digital, a Radiola mais comentada do momento. It's pure and true, and I can't wait too long to have you in my heart. Mega Digital, Mega Digital, Mega Digital, e a sequência consagrada da galera, Radiola Mega Digital, Mega Digital, a Radiola mais comentada do momento. My love for you, it's pure and true, and I can't wait too long to have you in my heart. Mega Digital, Mega Digital, agora com muito mais qualidade, com muito mais qualidade. Ah, Mega Digital, Mega Digital, Mega Digital, Mega Digital, e a sequência consagrada da galera. Let me know what's on your mind, and believe me when I say, I am yours, please be mine, come to me, be my friend. Radiola Mega Digital, Mega Digital, a Radiola mais comentada do momento. Radiola Mega Digital, Mega Digital, e a sequência consagrada da galera, Radiola mais comentada do momento.